Bom dia, bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos e meus seguidores nesse canal do YouTube. Hoje dia 21 do Cintre 2023, passando aqui por Péu Frotone, nessa manhã maravilhosa. Senhor Deus e Soberano Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, Pai. Que o Senhor nos concedeu por mais um dia. Que a Tua graça e a Tua unção estejam sobre a nossa vida e que a proteção divina do Senhor esteja sobre a nossa vida. Nos protegendo, nos livrando de todo o mal, de todo o inimigo, de todos os perigos, de todas as tentações, ladrões, soltantes, confusões. Deve de tudo que põe, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, toda honra e toda glória, Pai, pertence ao Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos honrado todos os dias da nossa vida. Abençoa cada um que está me ouvindo, a cada um que está me assistindo. Que a Tua unção esteja sobre a vida deles, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Pai, que sejam libertos, que sejam curados, em nome de Jesus. Aqueles que estão depressivos, o Senhor repreende, em nome de Jesus. Porque a depressão, Senhor, é a doença da alma e do espírito. Somente o Senhor, com a Tua palavra, vá a este local e elimina todo o efeito dessa doença maldita. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas Tua mãos, Senhor. Esses que estão agora me assistindo, estão me ouvindo a minha voz. Que a minha voz seja a Tua voz e que minhas palavras sejam a Tua palavra no coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloco nas Tua mãos, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus onipotente, que tem poder para todas as coisas. O Senhor é onipresente. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu entrego nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer diferença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu vou fazer só um pequeno vídeo aqui para vocês assistirem aí. Aqui é Teofrotone, né? Para vocês assistirem aí, que aqui nós estamos passando dentro de Teofrotone, é pela BR-116, hoje dia 21. E eu quero parabenizar aí todos os aniversariantes do dia 21. E todos os aniversariantes do mês de maio. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Porque eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui. Eu tenho aqui umas pessoas que pediram para mim anunciar o aniversário deles. Que fazem aniversário hoje, dia 21. Outros, dia 25. Outros, dia 22. Mas eu não estou conseguindo lembrar. Mais tarde, eu vou fazer outro vídeo. Aí, eu vou ver se consigo lembrar. E faço uma anotação. Porque é muita gente, então eu não consigo lembrar. Mas, sendo assim, eu quero abranger todos que fazem aniversário hoje, dia 21. E todos que fazem aniversário no mês de maio. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu peço a Deus, que o Espírito Santo de Deus, que Ele ilumina a Tua vida. E que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos na Tua vida. E parabéns aí pelo Seu aniversário. Parabéns para todos os aniversariantes do mês de maio. Em nome de Jesus. Deus abençoa cada um de vocês, gente. Porque aqui nós somos uma família. Uma família que se importa com a Tua. Uma família que ora. Uma família que intercede. Uma família que busca. Uma família que orienta. E nós estamos aqui para isso, tá? Nossa vida aqui na Terra, ela é tão rápida. Mas nós temos que compartilhar com nossos irmãos aí. Inclusive, eu quero deixar um meu abraço especial para o Paulo Miranda de Pancas, no Espírito Santo. Um abraço especial para a mãe dele. Para a Geovana também, filha dele, que fez aniversário dia 17. Para o Yuri, meu neto, que fez aniversário dia 17 também. E se consigo lembrar, estou lembrando agora aqui, viu, gente? E eu quero deixar também um abraço especial para a Dona Maria, mãe dele. Ô, Dona Maria, um abraço. O meu respeito, o meu carinho por senhora é muito grande, viu? Um abraço especial para a senhora e para toda a família, né? O Paulo Miranda, o Jorge Miranda, Marlin Miranda, Marieta Miranda, Sara Miranda, Marcos Miranda. Toda a família. Que Deus abençoe cada um. O Nivaldo de Jequié também, a Dona Raquel, suas netinhas, viu? Ô, gente, eu adoro aquelas meninas. Eu amo aquelas meninas lá. As suas netinhas, suas filhas. Que Deus abençoe cada um de vocês também, em nome de Jesus. E também eu quero deixar o meu abraço aí para o Damião, lá de Rui de Ramos, São Paulo. E a Simone, tua esposa. Esse casal, gente, ele faz parte da minha família também. Porque nós estamos sempre juntos aí, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, ele está junto, na oração, ele está sempre junto, compartilhando a palavra de Deus. Está sempre aí, assistindo meus vídeos. Está sempre me ajudando nas campanhas, gente. Maravilhosamente. Olha, só Deus mesmo para contribuir aí. Só Deus para repor tudo aquilo que você precisa, viu, meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo, com a tua esposa, com toda a sua família. Em nome de Jesus. Eu oro todos os dias de madrugada, de quatro e meia, eu oro por vocês, tá? Quando eu tenho que sair mais cedo, eu oro mais cedo, de quatro a quatro e meia, de três e meia às quatro. E aí por diante, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá? O Jodi Brito. Ô, Jodi, um abraço. O Jodi mandou um alô para mim agora de manhã, no zap, né? Um abraço especial para o Jodi. Arilhano, João Matias, do Rio de Janeiro, José Fildes. Um abraço especial para essa galera aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente, em nome de Jesus. Amém? E também eu quero deixar aí o meu abraço especial também para o Zito Cururu, lá de Itabuna, Iamé, esposa dele, e toda o restante da família aí, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus ilumina, em nome de Jesus. Deixa eu dar carona esse policial aqui. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui, que já era curto mesmo para ele fazer. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?